Oi, meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui pra responder pra vocês a tag da Camila Coelho. A tag é loucas por batom. Resolvi responder porque eu achei muito divertida, adorei a ideia da Camila. Bom, eu vou fazer ligeirinho porque as crianças estão pra chegar da escola e aí depois eu não consigo fazer mais nada, tá? Então vamos lá. As perguntas. Eu tô olhando pra frente porque tô com o computador ali, tá? Quantos batons você tem na sua coleção? Bom, eu anotei aqui. Batons, batons, gente, eu tenho 41 batons. Eu não tenho muito, eu já explico pra vocês o porquê. Tenho 4 lip balms, tá? São 3 da Nivea. Então, são 5. Tenho 3 da Nivea, um da Renew, que eu adoro, muito bom. E tenho aquele que eu mostrei das compras de Riveira. Que é até o que eu tô usando hoje porque eu tô com o lábio muito seco. Hoje já esfriou aqui, então tô com o lábio bem seco. E tenho 15 gloss, tá? Glosses? 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 Deixa assim, deixa assim. Desses batons eu contei também dois que eu tenho que são líquidos da linha Intense, tá? Do Boticário. Eu amo essa cor aqui. Vamos lá. Com quantos anos você começou a usar? Gente, eu vou ver se eu acho alguma foto e boto aqui pra vocês. Mas eu, a lembrança que eu tenho do meu primeiro batom, era um batonzinho da Avon, pequenininho assim próprio pra criança, que vinha sabor cereja, morango. Acho que era cereja e morango. E era assim uma embalagem branquinha, cheio de cerejinhos miudinhos desenhada na embalagem. E vinha com um potinho pequenininho assim, não tem nada aqui parecido, mas como se fossem aqueles potinhos da Dylos, sabe? Então vinha aquele potinho... O computador tá dando louco no celular. Então assim, aí... Deu. Tive que mexer ali. Então vinha um potinho assim que era com um rouge. Rouge, ainda chamava rouge. Que era um vermelhinho, um blushzinho, né? Aí era muito lindinho, assim. Era próprio pra criança. Eu devia ter... A minha lembrança... 6, 7 anos, eu acho. Eu não usei antes disso porque a minha mãe não deixava. Minha mãe é daquelas pessoas que sempre teve pavor de criança com as unhas pintadas. Principalmente de vermelho. Criança toda rebocada. Eu deixo a minha brincar, mas ela não sai da casa desse jeito, né? Eu deixo ela brincar em casa pra matar a vontade. Porque senão é só não, não, não o tempo inteiro. A criança pira. Eu não sei se na edição desse vídeo vai sair. Mas a imagem parece estar tremendo e com... Parece estar passando uma lista preta. Eu botei o celular em cima do notebook e eu acho que um tá dando interferência no outro. Se for isso, vocês vão assistir o vídeo assim porque eu não vou fazer o outro. Ai, louca, né? Tá, gente? Eu tô tentando ser mais louca nos vídeos. Meu marido disse que eu tô muito quietinha, muito contida, tá? Que é pra eu ser eu mais... É pra ser... Pra eu ser mais eu mesmo, tá? Vamos lá. É... Um batom que você não vive sem. Eu não vivo sem batom... Eu acho que eu não vivo sem lip balm. Sem batom eu posso viver. Aí eu não suporto ficar com a boca cheia de pelezinha. Aquela boca seca que fica mordendo, arrancando os pedaços. Eu não vivo sem lip balm. Mas atualmente eu não viveria sem... Um batom... Eu não peguei outro aqui da cor, tá? Mas batons nesse tom, assim. Mais cor de boca mesmo. Que aliás é o que eu tava antes. Até o lábio tá meio... Meio manchado. Eu amo batons nessa tonalidade aqui. Eu tô usando muito este, tá? Agora vocês já vão saber qual é. Ai... Um batom pra arrasar. É... Tem que ser o meu maravilhoso e apaixonante Ruby Woo da MAC. Tá? Ó. Ele é seco. Tá? Ele é mate. Não sei se você não enxerga aí. Ruby Woo. Ai, ele é maravilhoso, gente. Ontem eu coloquei ele pra... Saí pra almoçar com o meu marido, com os meus filhos. E é o batom que é onde você chega. As pessoas te perguntam. Que batom é esse? Aí eu cheguei. Foi muito engraçado. Porque eu cheguei... A gente foi numa churrascaria. Eu cheguei na churrascaria. E eu tava bem pálida, assim. Bem branca. Com a roupa mais escura. E eu cheguei. Parece que primeiro chega a minha boca. Depois chega o resto. Porque ele fica muito forte em mim. Vocês não têm noção. Até andei postando umas fotos. Quando eu comprei ele lá em Ribeira. Nossa, só parecia a boca, né? Ele fica muito lindo em mim. Eu tenho a pele muito clara. Então, fica um... Cheguei. Então, eu acho que esse aqui é o batom pra mim. Pra arrasar. Qual foi o último batom que você comprou? Não lembro. Que eu comprei. Eu acho que o que eu comprei. Que eu paguei. Porque eu ganhei alguns de uma amiga. Acho que foi esse aqui. Que é o da Mary Kay. Tá? Bom, ele é o Dusty Rose. Ai, o cheiro desses batons da Mary Kay são muito bons. Ele é assim, ó. É um cor de boca muito lindo. Ele cai bem com qualquer tom de pele. Cai bem com qualquer roupa que você esteja usando. Ele é muito lindo. Muito lindo. Tá? Um batom que você se arrependeu de ter comprado. Eu não tenho um que eu me arrependi. Eu tenho três que eu me arrependi. Ah, louca. Assim, ó. Um deles, o primeiro. Não tá por ordem de arrependimento, tá, gente? Tá por ordem de... Sei lá. Acho que é ordem de compra. Não me lembro. O primeiro é esse aqui da Elke. Natural. Eu precisava de um batom nude e eu não tinha. E eu estava no supermercado desesperada por um batom nude. E eu bati o olho, olhei natural. Deve ser nude, deve ser bom. Porque o pó da Elke que eu tenho é muito bom. E aí eu comprei. A base da Elke foi uma porcaria. Eu já doei. Tá? Aí eu comprei assim. Ele é muito lindo. Ele é um nudezinho. Um nudezinho rosado. Tem um pérola junto. Ele é perolado. Só por que que eu me arrependi? Porque na boca ele fica horroroso. Se você tiver uma mínima pelezinha saltada, fica horrível. O batom, ele não adere. Ele não gruda. Ele fica todos os risquinhos do seu lábio aparecendo. Ele craquela. Ele... Eu não sei. É uma porcaria. Desculpe, desculpe se eu estou ofendendo alguém. Mas eu, eu não gostei. No meu lábio não dá certo. Tá? Outro que eu me arrependi de comprar. É... Cor 56. Ui, não aparece. Cor 56. Da Vult. Na minha adolescência, a gente usava muito esses batons neons. Assim, ó. Fica aquele... Sabe aquele que fica um... Esse até não fica rosado. Mas tinha uns que ficavam rosas do lado, assim, sabe? Pra passar por cima de outros, às vezes, ele fica bonito. Por que que eu me arrependi? Porque ele é extremamente seco. Ele não... Ele não escorrega no seu lábio. Bom, pra passar na mão, vocês viram que eu tive que passar várias vezes. E além de tudo, eu não sei o que que houve com isso. Ele tem um cheiro horroroso. E o pior, gente, é da Vult. Eu tenho outros batons da Vult que eu amo de paixão. Que eu gosto do cheiro. Gosto de tudo. Mas esse aqui... E não é só eu que reclamo dele. Tem uma amiga que também comprou. E ela disse que não sabe porque... Realmente, o cheiro desse aqui é diferente do cheiro dos demais batons da Vult. Então, eu realmente não sei por que que aconteceu isso. Esse batom é horrível. Me arrependi de ter comprado. Dinheiro posto fora. E o outro que eu me arrependi... Eu já falei até num review que eu fiz... De alguns produtos... Review de produtinhos novos, se não me engano, o nome do vídeo. Até posso deixar aí embaixo pra vocês. É esse aqui da Revital Art Makeup. Tá? É um batonzinho barato. Achei a cor dele linda. Ele é meio lilás. Ele tá sujo porque eu passei a última vez em cima de um outro, tá? Ele é meio lilásinho. A cor não é feia. O cheiro... Mas na boca não fica, sim. Se você passar 500 vezes, o batom não pinta. É de péssima qualidade. Não dura nada na boca. E é engraçado porque eu comprei no mesmo dia um gloss desta marca. E o gloss é simplesmente maravilhoso. Tá? Ele não é feio. Ele é bonito, ó. Tá? Só... Sei lá, acho que eu botei de Air Force. Não gostei. O nome é rosa linda. É um rosa lindo mesmo. Muito bonito. Mas na boca, sinceramente. Um batom... Não. O seu batom queridinho do momento. O meu queridinho do momento, já mostrei aqui pra vocês. Então, é o da Mary Kay. Esse aqui. Tá? O Dusty Rose. Quem quiser saber o nome, Dusty Rose da Mary Kay. É esse aqui, ó. Muito lindo, gente. Muito lindo. Combina com tudo. Ele tá um pouco mais escuro no vídeo. Porque a minha iluminação... Eu tô só com a iluminação lá de cima. Dá pra ver ele no espelho. Ele fica... Eu gostei dessa cor. Ele é muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. Tá? E a maciez, a textura, o perfume dos batons da Mary Kay são maravilhosos. Vamos lá. Se é o batom mais caro e o batom mais barato. Os mais baratos que eu compro, normalmente são batons, assim, da Vult, da Colos. Eu tenho vários. Eu tenho vários. Eu não tenho um mais barato. Eu gosto muito. Eles são muito bons. Com a exceção desse aqui. E mais caro... O mais caro que eu tenho, que eu paguei... E ainda paguei mais barato que comprei, né? No exterior. Exterior, que chique! No Uruguai. É o batom da MAC. Tá? E... Acho que é isso. É, o mais caro que eu tenho, gente, é da MAC. Até porque eu não tenho muitos batons. E eu me nego, sinceramente, a pagar cento e tantos reais por um batom. Duzentos reais, como tem gente que compra, que paga por um batom. Tá? Por quê? Vocês também vão entender. Ai, um batom desejo do momento. Ai, meu batom desejo do momento, depois que eu assisti a Flávia Kalina usando o Velvetine, da Lime Crime. Aquele mais escuro, vermelho mais escuro, que agora não tem o nome dele aqui. Ai, ele é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso, ele é lindo. Pelo jeito, não sai com nada. A cor dele, ele é um vermelho mate, tipo o Ruby Woo. Mas ele é mais forte. Gente, é uma loucura o batom. É uma loucura o batom. Sabe, quer dizer, eu preciso ter isso. Eu preciso ter aquele batom. É maravilhoso, eu ainda vou comprar. Viu, marido? Medade presente. Gente, vamos ver. É, você gosta, ama ou é viciada por batons? Acho que eu gosto. É, eu gosto. Até o fato de eu não ter tantos batons, assim, como a maioria das meninas. Porque eu sou a pessoa, assim, como eu disse, eu não vivo sem lip balm. Eu não suporto o meu lábio seco. Principalmente aqui no inverno, que faz frio. O meu lábio resseca muito. Eu tenho rinite, eu tranco o nariz de noite. Eu durmo com a boca aberta. E aí resseca muito os lábios. Então, é... Eu não vivo sem lip balm. Então, eu só gosto de batons, assim. Eu, se eu tô maquiada durante o dia. Tá, tô maquiada, tá? Fui pro trabalho, tô maquiada, tô com um batonzinho. Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Saiu o batom. Eu não me importo de ficar sem. No momento que o lábio começa a secar, eu dou de mão no primeiro lip balm que eu acho. Que eu posso passar sem espelho, porque não mancha, não suja, que não tem a cor. E aí eu consigo passar o resto do dia tranquila. Não sou aquela pessoa que acabou o batom, saiu o batom, acabou de jantar. Ai, meu Deus, vai correndo pro banheiro passar um batom. Não, eu não me importo. Festa, raramente eu vou pra banheiro retocar batom. Eu sou... Eu gosto. Gosto, gosto de batom. Não dá pra dizer que eu amo batom. Amar, eu amo sombras. Blush, agora eu descobri que estou amando usar blush, que eu não usava. Hoje até tá pouquinho. E agora, apaixonada, enlouquecida, são coisas assim... Por rímel, né? Delineador, agora eu tô me apaixonando aos poucos por delineador. Delineador! Rímel e blush seriam as minhas mais novas paixões. Tá? Mande um beijo para uma pessoa especial e diga qual batom combina e o que te faz lembrar ela. Ele, o batom. Ai, vou mandar um beijo especial pra minha mãe. Duvido que ela vá assistir esse vídeo, porque ela não é tão tecnológica assim, pra ficar... Talvez eu mostrando pra ela, ela vá assistir. Manda um beijão especial pra minha mãe. E um batom que me faz lembrar ela é esse da Intense. A cor... Uh, que tá ruim a luz. Cor 6. Isso, a cor 6. E por que que esse batom me faz lembrar ela? Porque a minha mãe, gente, ela ama batom vermelho. Eu conheci minha mãe usando batom vermelho. Festa, minha mãe tá do batom vermelho. E é sempre nesses tons, assim, mais pra coral, vermelhos claros. Eu nunca vi minha mãe usando um vermelho tipo Ruby Woo. Um vermelho mais escuro, mais forte, mais fechado. Sempre uns vermelhos, assim, tá? Mais alaranjados, né? Ou então, coral. E... Ai, mãe, te amo demais. E se eu lembro de você, eu lembro você sempre assim. Linda e maravilhosa. Então tá. É essa minha tag loucas por batom. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer a tag de vocês, respondam. Eu vou ver se... Vou começar a responder mais tags nos próximos vídeos. Eu tô com um tempo muito curto. As minhas crianças estão me tomando 300% do meu tempo. E... Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei aqui pra mim. Pode seguir. Ah, seguir. Pode se inscrever. Seguir o blog, se vocês quiserem. Ah, gente. Um detalhe. O blog tá meio abandonado. Meio muito abandonado. Eu não tô tendo tempo de ir lá postar. Inclusive, eu... A última postagem de vídeo que eu fiz, que foi o tutorial rosa e azul, aquele pra maquiagem de palco, eu ainda não coloquei lá no blog. Tá? Espero que o próximo vídeo que eu faço vai ser o vídeo do sorteio. Aí eu vou me obrigar a botar o blog em dia, porque eu tenho que colocar lá no blog o formulário, que vai ter que responder, vai ter que preencher pra fazer a inscrição pro sorteio. Tá bom? Mas aguardem. A necessaire tá bem richeadinha. Eu vou mostrar depois pra vocês os produtos. E acho que é isso. Acho que até final de maio eu me organizo. Tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau.